Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O município de Itapes recebeu nesta sexta-feira, 8 de junho, o novo equipamento para o uso da agricultura familiar na patrulha agrícola do município. O novo trator foi conquistado através da bancada gaúcha federal e entregue pela Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Em entrevista realizada pelo chefe de comunicação da Prefeitura de Itapes, Voltaire Santos, o prefeito Silvio Raffaele falou sobre a conquista. Nós falamos neste momento aqui do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, onde há um importante ato por parte do governador José Ivo Sartori para a entrega de maquinário para os municípios gaúchos. E Itapes também foi contemplado e o prefeito Itapes, Silvio Raffaele, vai explicar de que forma Itapes conquistou esse equipamento e de que forma também será usado no município, prefeito. Isso é uma indicação da bancada gaúcha do ano passado, e que é claro que é entregue hoje pela Secretaria de Agricultura do Estado. Então estamos aqui para receber esse trator, esse jondir, sem cerveço, sem cavalos, que vai beneficiar a patrulha agrícola de Itapes. Então talvez aqui um exemplo das melhores e maiores aquisições do governo federal, juntamente com o governo do Estado, onde disponibiliza as máquinas sem precisar fazer licitação. Já vem a máquina pronta, entrega a máquina, não tem burocracia. Estamos aqui, daqui dentro de uma semana, dez dias, esse trator vai estar em Itapes trabalhando em prol dos pequenos agricultores.